Nós estamos hoje aqui formando a última creche. Nós pensamos em fazer o momento da formatura junto com a culminância do projeto. Juntar a representatividade do desenvolvimento leitor das crianças com um momento tão importante que é esse fechamento de ciclo da educação infantil. Então, queremos agradecer imensamente o apoio da prefeitura, em nome da prefeita Nilce Lene, o apoio do secretário de Educação, Ribamar, e de toda a CEMED, que está sempre ali e nunca deixa a gente desassistida. Muito obrigada a presença de todos os pais e isso nos traz uma grande satisfação, porque é o resultado de um trabalho árduo, da gestão das escolas, dos professores do segundo período. E nós estamos satisfeitos porque estamos fechando esse ciclo. Legenda por Sônia Ruberti